E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal, estamos aqui na mata aqui da fazenda Xodó e estamos indo buscar as câmeras de espera pessoal, no caso aqui ó, eu vou tá fazendo dois vídeos pra vocês um vai ser buscando aquela câmera que fica lá no barreiro né, inclusive hoje aqui a Amanda tá aqui comigo e aí ó, estamos aqui com esse balde aqui, eu vou jogar um pouco d'água lá no barreiro pra dar uma amolecida na lama e também dentro dele lá tem um punhado de sal, vamos tá jogando sal lá também vamos tá verificando os arquivos, com certeza o cartão de memória lá já lotou de arquivo, 64 GB, deve tá tudo lotado porque tava tendo muito movimento lá, e aí, da última vez que eu vim pra armar, inclusive eu coloquei sal lá e joguei um pouco d'água agora eu vou levar o balde que a gente atravessa por aquela grotinha né, vou jogar mais sal e mais água também e aí ó, eu tô aqui ó, com o drone pessoal, vou pegar o drone aqui ó, vou sobrevoar aqui na mata pra mostrar pra vocês aí ó como que é a mata aqui das onças né, aqui da fazenda Xodó, vendo de um ângulo diferente, nesse caso lá de cima e tentar explicar um pouco porque que tem tantos animais aqui na fazenda Xodó, principalmente onça por que que tem tanta onça assim, então acompanha aí e vamos lá buscar os arquivos e eu vou tá mostrando aí tudo pra vocês bora, bora aí pessoal, agora aqui ó, a gente tá atravessando aqui a grotinha e aproveitando pra matar um pouco aí da sede ó... eu tô com bota de borracha aí agora pra atravessar pro lado dali ó, pra Amanda não molhar os pés levar ela na cacunda Bora né? Bora né? Bora Estou agilizando Tu está me focando Eu vou cair Coloca as pernas para cima molenca Tu está me focando Tu está me focando Chega que ficou vendo aqui A bicha é doida Ela pega aqui Que passar correndo? Tu pesa quase 90 quilos Como é que eu passar correndo? Mentira Ai ai É doido pessoal Pois é, mas se tu não tivesse me enforcado Uma remole Ela estica nas pernas O tamanho dessas pernas aí Ela estica e atrapalha o andar O peso foi todinho para minha garganta Quando esticou a perna Morre estangrulado Já acho que eu não cuspi aqui É isso aí pessoal Atravessamos aqui ó Agora vou encher o balde de água E vamos seguir lá para a trilha Aí pessoal, agora vou encher o balde de água aqui Para levarmos para jogar lá no local do barreiro Agora vamos seguir para lá ó Daqui para lá vai dar em torno de uns 40 a 50 metros mais ou menos Olha só pessoal Chegamos aqui no local do barreiro E olha como que está fundo aqui o buraco rapaz Pelo vídeo talvez não dá nem para ter uma dimensão Mas está bem fundo Olha só aqui por exemplo Aquilo ali ó São marcas de dentes Olha aí ó Dos bichos aqui Fica roendo o barro aí ó E deixa as marcas assim Talvez até dos dentes da anta A câmera está logo ali ó Vamos dar uma olhada nela lá Para ver aí o que é que passou Durante esses dias aí ó Ligar ela aqui E vamos ver o que que deu Ixi parece que está descarregada Essa câmera aqui acho que está com problema Porque toda vez ela está descarregando Ou então estragou de vez também né É Não quer ligar não Mas dessa vez ó Olha só aí Trouxe uma bateria reserva aí Totalmente carregada Então Vai dar certo Tirar essa tampinha Protetora Desencaixar aqui a A bateria E conectar a outra Olha aí pessoal Agora aqui ó Vamos levantar a voo Aqui na mata Para mim está mostrando aí Para vocês ó Como que é aqui O movimento aqui das matas Aqui ó Da trilha O drone já está ali Agora vamos sobrevoar aí Sair Sair aqui dessas folhagens aqui ó Para ele subir bem mais alto E mostrar tudo aí direitinho para vocês Olha aí pessoal No caso aqui ó Estamos sobrevoando aqui o local Esse local bem aí abaixo É onde nós estamos Agora vamos subir aqui Para mostrar para vocês No caso aqui está ventando bastante Nem é tão bom para voar Nesse vento todo Mas Vamos sobrevoar mesmo assim Vamos levantar o drone aqui bastante Já ultrapassamos os 120 metros de altura E lembrando pessoal Esse drone aqui ó É exatamente esse modelo aqui DJI Mini 4 Pro Que está sendo o primeiro prêmio aí Da nossa Rifa Então quem quiser participar da Rifa Já corre lá O link vai estar aí No primeiro comentário Fixado Já corre lá e participa Olha só Ali ó Aquela trilha ali na mata ali Vocês estão vendo? Aquilo ali é o arrastão Que fica do lado de lá da grota É por onde nós viemos para cá Olha só como que tem mata para cá ó Muita mata mesmo Olha só Aquilo lá No caso é o 70 E como vocês podem ver O 70 O pasto do 70 Ele é todo cercado Todo rodeado aí de matas Olha só essa lateral aqui também ó Tudo mata Tudo mata mesmo Logo aquilo lá na frente também ó Só mata São poucas as partes aí ó De pasto E bem para lá pessoal Naquela direção para lá ó Fica a Reserva Indígena Caiapó Que no caso é uma das maiores reservas Que temos aqui no Brasil E aí então ó No caso aqui ó Temos a Fazenda Xodó Aí temos mais duas fazendas adiante E logo após No caso aí ó Já é a Reserva Indígena Caiapó Então por conta disso pessoal Tem tantos animais assim ó Tem muita mata aqui Que liga a essa Reserva Indígena né E é um local que é realmente Muito preservado Ah então por isso ó Temos tantas onças E tantos animais silvestres Por aqui ó Olha só acular adiante ó Negócio que daqui É do drone não fica tão bom Para vocês verem Mas acular ó Tudo faz parte da Reserva Indígena Vocês estão vendo ó Da que lá para o horizonte ó É só mata Só mata mesmo E tá aí o motivo de ter tantas onças aqui Na Fazenda Xodó Tantas onças e tantos outros animais silvestres Aí estamos aqui a 500 metros de altura E mesmo assim E mesmo assim não dá para ver tudo Não dá para ter uma dimensão exata De como que é Olha só esse lado daqui também ó Só mata E essa mata aqui ó Ela liga justamente na Reserva Indígena Olha só Olha rapaz Aqui lá tem aqui uma represa ó Uma represona por lá ó Não sabia daquela represa Eu não estou nem sabendo Tu é perdido aqui agora Ali a Fazenda Xodó Olha lá ó Ali no caso Esse local aqui que vocês estão vendo agora Olha lá Lá é a sede Aqui da Fazenda E a gente está longe lá Mas ele pegou direitinho Mas também eu estou alto para caramba 500 metros de altura é muito alto Olha agora mesmo Eu estou indo em direção ao 70 Mas ele está indo bem devagarinho Porque é longe demais Então não é tão rápido para ir Aqui é onde a trilha sai no caso lá no 70 É por aí que a gente busca o gado por exemplo É nessa trilha aí que eu coloco as câmeras e filmo aí as onças né Hum Agora ventou bom Agora ventou muito mesmo Olha lá o gado lá ó Olha lá ó Com esse vento eu não vou nem seguir muito para esse lado dali Aqui Porque se eu seguir demais para colar é perigoso Eu Acaba perdendo o drone aqui Vamos sobrevoar um pouco aqui na mata Como vocês podem ver É uma mata que é realmente bem fechada Bem fechada mesmo Nesse local aqui pelo menos né Na trilha não A trilha aqui é bem limpa Mas já para cá Para cima das serras Para cá ó É muito fechado Mas olha como que é lindo rapaz Alerta de vento forte A aeronave incapaz de retornar A base automaticamente Então vamos voltar um pouco Já deu um alerta aqui Que falou que O drone não ia ser capaz de voltar Aqui pro local Então vamos voltar Vamos ficar sobrevoando aqui um pouco mais perto Se eu perder esse drone Ia ser um prejuízo grande Que bicho é salgado Mas olha como que é bonito aqui pessoal Olha nessa parte aqui Muito chove Aqui é tipo Como é que fala Um desfiladeiro Sei lá Uma tenda aí na serra Agora é isso que eu tô com medo Aí pessoal Agora bora arrochar pra lá Pro salário novamente Aí pessoal Jogando um sal aqui E aí logo após Vou estar jogando aí A água Dessa vez aqui eu trouxe Sai mosquitinho Dessa vez aqui Dessa vez aqui eu trouxe Bastante sal Aí no caso Esse tambor aqui Ele pega 20 litros de água Tá despejando aqui E aí no caso A água Ela vai fazer o sal Salão diluída E infiltrar Aí no chão E aí fica Por bastante tempo Aí o solo salgado Tentar molhar bem aqui Pra não ficar muito branco Do sal Olha aí Até um pouquinho roxo O fundo do saco Tá meio roxo Acho que até de remédio De gado Mas Como os bichos aqui Já tem o costume Aqui de tá sentindo O nosso cheiro Isso aí não vai Atrapalhar muito não Como aqui é uma trilha Que não é Não foi um barreiro Tipo Não começou como um barreiro mesmo Aqui sempre foi local De passar gado De passar gente Passar cachorro Por exemplo Como vocês estão vendo O bote aqui Ele sempre passou por aqui Então os animais daqui Eles já tem meio que O costume de tá sentindo o cheiro Claro que eles não gostam De cachorro né Como nenhum animal selvagem Assim gosta Nenhum animal silvestre né Mas Eles não se incomodam tanto Não estranham tanto O cheiro dos cachorros aqui Por conta disso Isso é uma trilha Que a gente sempre passa Aqui praticamente E olha só aí pessoal Logo na primeira aparição Apareceu esse ratão Um rato bem grande mesmo É uma espécie de rato aí Que tem uma perninha comprida Pra caramba Ele tem que ficar esperto É coisa da guatirica Que elas estão danadas Pegando rato aí Até umas horas Aí logo após ele Ela passou um tatu Bem rápido E agora aí Como vocês podem ver Uma anta Aí nesse caso Se trata de uma anta Fêmea E uma anta Aparentemente bem Saudável né E bem jovem também Olha só Como que a bicha é Top rapaz É muito bonita Viu pessoal Muito bonita mesmo No caso aí Ela apareceu Durante o dia O que geralmente É até comum A gente avistar Essas anta Durante o dia Lá na fazenda Xodó Quando a gente vai Nos pastos Por exemplo Mas aí na câmera Elas quase não aparecem Durante o dia Geralmente é mais É Geralmente elas aparecem Mais durante a noite Olha aí Um tempinho depois Ela já Indo embora Bem Tranquila Bem plena aí Mas ela realmente Está muito bonita Aqui Dificilmente a gente Vê uma anta magra Teve aquela Que a onça Matou O negão Matou E aí depois Apareceu Uma outra anta Bem magrinha também Mas faz dias Que eu não consigo Filmar essa outra Anta magra Agora aí Aparecendo aí Uma cutia Olha como é bonitinha Dessa vez ela apareceu Bem próximo mesmo Da câmera Olha lá Ela roendo O barro lá Para tirar O sal Olha aí Um tempo depois Apareceu aí Uma outra anta Também Durante o dia Nesse caso aí Pessoal Uma outra anta fêmea E essa daí Se trata daquela anta A tronchinha Olha lá Olha a orelha dela Caidinha lá Essa daí Já faz bastante tempo Que ela aparece aqui Nas filmagens Na câmera de espera E reparem só Pessoal Na quantidade De mosquito Voando aí Sobre ela Olha o tanto Ave Maria Essa coitada aí Deve estar Numa agonia danada E é por esse motivo aí Pessoal Por conta desses insetos Aí Que A maioria desses animais Aí silvestres Na mata Gostam de estar Se lameando Como por exemplo Os caititus Direto Aparecem os caititus Todos cheios de barro É para evitar Esses insetos Parasitas Aí Olha lá Ali indo embora também Na mesma direção Da anterior Agora aqui pessoal Olha só Que bacana Apareceu Duas antas Aí Uma Chegando aí No local Do sal E a outra Atrás Olha que bacana A zoada Que elas fazem Olha Novamente chegando Bem próximo Uma da outra Aparentemente Você trata De uma anta Macho E uma anta Fêmea Olha só Esse de cá Aparentemente É o macho E aparenta Ser um macho Bem jovem Também Eu fico encabulado Como que elas fazem Essa zoada Fininha Um animal Tão grande Fazendo Um barulho Tão Estridente Tão fininho Tão Delicado Aparentemente Olha aí Agora aqui Pessoal Já são Duas outras Antas E nesse caso Como vocês Podem ver Essas aí Já tem um Porte Bem maior Aí no caso São animais Já totalmente Adultos Também um macho E uma fêmea E aí Aparentemente A fêmea Está aí No si No tempo De acasalamento Assim como Aqueles outros Aparentemente Aparentava Ser isso também Aparentemente Eles estavam ali Começando Ali uma relação Agora aqui Pessoal Olha só Que interessante Vocês viram isso? Olha o que Que ele fez Chegou perto Deu uma mijada Assim Para o lado Da anta Isso eu nunca Tinha visto Como se estivesse Marcando Um território Ele tipo Jogou algum Feromônio Sei lá Alguma coisa Assim Olha só Novamente Jogou dessa vez No chão Isso eu nunca Tinha visto Um anta Fazer Nem sabia Que fazer Desse jeito Eu não sei Se anta Marca território Como um cachorro Por exemplo Ou como uma onça Mas Bem Bem diferente Isso aí Que ela fez Bem diferente Mesmo Nunca tinha visto Fazer dessa forma Não Não sei se é algo Para atrair A fêmea Também Já que Aparentemente Ela está No tempo De acasalamento E olha só Agora Nesse caso Apareceram Os Kytus Por enquanto Apareceu Só Esse Daí E agora Já Chegando Os Demais Bem Bonitos Bem Bonitos Mesmo Esses Olha só Os de cá Os dois Bem mais Escuros E o de lá Mais amarronzado Um pouco Mais claro Olha só Agora Já apareceu Outro E Vai só Aparecendo Já que vai Aparecer Mais ainda Os Kytus Apesar Que não Tem Uma Família Tão Grande Como Por exemplo Os Queixadas Mas Alguns Ainda tem Bastante Integrantes Na família Agora Aqui pessoal Olha só Que bacana Apareceu Um Mateiro Lá No fundo De cabeça Baixa Os olhinhos Brilhando E aí Quando De repente Olha só Do lado Do lado Da tela De vocês Apareceu Um Outro Olha lá É a primeira Vez Que eu consigo Fazer Um registro De dois Mateiros Juntos Dessa Forma Eu já Tinha Conseguido Fazer Fazer O registro De dois Só Que Daquele Fuboquinha Daquele Mateiro Mildim Desse Maior Aí É a primeira Vez Que eu consigo Muito Bacana Viu São animais Bem Ariscos Que não Olha Se assustou Com alguma Coisa São animais Bem Ariscos Que não Não É costumeiro Estar filmando Eles Assim Aqui Mesmo É bem Difícil Eles Aparecem Mas Sempre Muito Velhacos E Geralmente Vão Embora Rapidamente Dessa Vez Eu consegui Registrar Dois Aí E Agora Aí Pessoal Apareceu Uma Paca E Olha Só Que Bacana Rapaz Olha Que Paca Que É Essa Trata Se Daquela Paca A Ceguinha Rapaz E É Já Que Vocês Vão Ver Pessoal Por Que Que Uma Paca Cega De Um Olho Consegue Sobreviver Por Tanto Tempo Aí E Uma Mata Cheia De Onça Repara Agora Ave Maria Ela é Cega Mas Vazou Foi Embora Bem Rápido Apesar Dela Ser Cega Mas Paca É Um Animal Que Também É Muito Velhaca Qualquer Coisinha Que Escuta Já Tá Bem Cismada E Vocês Viram A Velocidade Que Ela Saiu Né Bem Esperta E Agora Novamente Aparecendo Aí O Mateiro Nesse Caso Aí Se Trata De Um Macho E É Isso Pessoal No Caso Como A Câmera Desligou Não Chegou A Registrar Tantas Imagens Assim Mas De Qualquer Forma Teve Aí Umas Imagens Bem Bacanas Teve As Imagens De Drone Também Da Mata Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Já Deixa O Like Aí Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal E De N Tantas 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 Tantas